Bom, o vereador Lucas Leonsini, falando a respeito da atividade delegada aqui na Câmara que passou hoje, da Guarda Municipal, o que vai representar oficialmente nas escolas esse projeto que foi aprovado hoje, depois de muita discussão, é claro, evidente, pela importância do projeto e também na necessidade de se aprovar urgente, né? É, acho que primeiro, Jair, a gente tem que lembrar de tudo que está acontecendo na região, no Brasil inteiro, essa questão da situação de segurança nas escolas. Baseado nisso, os vereadores têm discutido desde a última sessão, dado várias opiniões, pensado em várias soluções, haja visto a discussão hoje na sessão. O governo manda para essa casa um projeto que cria uma forma de remunerar os guardas municipais em horário de folga, que ele possa prestar o chamado bico, né? Como é chamado aí informalmente, é uma forma de regulamentar, regularizar o bico para esse guarda municipal, ou seja, o guarda tem 36 horas de folga, ele trabalha 12, folga 36. Dentro dessas 36 horas, ele pode ir lá vender 5, 8, 10, 12 horas nesse período para a própria guarda municipal, vai trabalhar fardado, tudo dentro das escolas. É uma lei mais abrangente que fica, se Deus quiser, logo passa tudo isso das escolas, mas a lei continua. Amanhã ou depois a gente pode utilizar a guarda municipal em outros tipos de eventos, por exemplo. Mas o que está baseado nisso tudo agora e por que veio é baseado na situação da segurança nas escolas. É uma solução rápida, com um custo muito menor do que contratar uma empresa terceirizada. Teria que ser feito de forma emergencial, correndo, porque é uma situação que exige a urgência. Então a guarda vem já com o preparo e com a credibilidade da população, que sabe o trabalho que a guarda presta para nós. E tem uma credibilidade muito grande quanto os munícipes, muitos pais contentes e comemorando de ter a guarda o dia todo dentro das escolas. E se o guarda estaria agindo, atuando nos dias de folga? Isso. O pessoal confunde um pouco com hora extra. Hora extra, o guarda está trabalhando e ele precisa ficar além da sua hora, ou precisa entrar um pouco antes do seu horário. Então ele cumpre algumas horas a mais do que previsto já na carga horária dele. Isso que nós aprovamos hoje não tem nada a ver com hora extra. Isso é uma condição excepcional, especial, onde a própria guarda compra e paga essas horas de forma extraordinária, de forma especial. E fora do horário de trabalho. Ele cumpriu as 12 horas, amanhã ele está de folga. Mas amanhã eu vou querer vender 5 horas para a guarda. Então vai existir uma forma de escalonar esses guardas para cumprirem. Lembrando que é para as escolas municipais isso. E aí o comando vai trabalhar em cima disso, por um período aí, com esses guardas armados dentro das escolas. Até porque tinha um precedente com relação ao vigilante e armado dentro das unidades escolares, né? Eu acredito que é uma preocupação. Muitos pais preocupados, porque quando a gente fala de licitação pública hoje, o Brasil inteiro pode disputar uma licitação em americana. Então você vai, às vezes, contratar uma empresa de fora. Aí tem a preocupação de onde vem esse pessoal capacitado, não desmerecendo. A gente sabe que os vigilantes trabalham e atuam e são preparados para isso também. Mas é diferente da nossa guarda. Guarda muito preparada. Essa questão intimista, o guarda, mais de 80% mora em americana. Ele vai estar prestando serviço para alguém que ele conhece dentro daquela escola. Muitas vezes a própria família. Sobrinhos, filhos, primos que estudam naquela escola. Então tem uma questão intimista importante, um olhar diferenciado. E tem uma aprovação muito grande. Quando os pais souberam que era a guarda e não os vigilantes, trouxe uma tranquilidade ainda maior. E tudo que os pais, professores e os alunos precisam agora é de tranquilidade. E é isso que o governo tem buscado e nós, vereadores, estamos aprovando para que essa tranquilidade e sensação de segurança retorne para as nossas escolas. Tem uma estimativa em torno de valores? De quantos que o Executivo vai estar investindo nesse projeto? Não, de valor total não. A gente sabe que existe, o próprio projeto prevê a remuneração em UFESP. De acordo com as horas é pago um valor por UFESP. Cinco horas, se eu não me engano, dá em torno de 200, 220 reais. Para esse guarda que trabalha há cinco horas. Então existem alguns valores e vai depender da demanda, né? De quanto vai precisar. Eu acho que nada como a prática para a gente entender no custo de estudo. Mas o que já foi me adiantado é que vai ficar mais barato do que a própria empresa de vigilância. Se tivesse que contratar, abrir uma licitação, licitar, você contrata por um período de mês. Às vezes não precisa tudo isso ou precisa prorrogar. A guarda não. Aprovado essa lei, você pode contratar de acordo com a demanda. É muito mais prático, muito mais rápido e traz muitas mais vantagens do que a própria empresa. Serão quantos guardas por dia? São 54 escolas, Jairinho. A gente imagina que pelo menos um guarda para cada escola todos os dias. Então são 54 guardas a princípio. A gente ainda não tem isso exatamente. Qual o período, vereador? O guarda pode vender 5, 8, 10 ou 12 horas das suas horas. Ele pode vender 5 horas hoje, que seria um meio período de manhã. O outro guarda vende 5 horas à tarde. Ou ele pode vender 10, 12 horas completas e ficar o dia todo na escola. É o período que a escola funciona. É o período do horário escolar. Porque hoje a guarda tem feito um trabalho. Eu mesmo tenho recebido muita mensagem da guarda nos horários de entrada e saída nas escolas. Eu recebo fotos o dia todo. Ontem, hoje, eles estão atuando bastante. Mas o que a gente quer, pelo menos por um período, é o guarda o dia todo na escola. Vai continuar as rondas, vão continuar passando. Mas aí, passado o horário de entrada e saída, esses guardas permanecem fazendo o trabalho dentro das escolas. Então, agora, portanto, vamos lá. Aviva.